Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci. Então pessoal, eu quero falar o significado de você sonhar que tem que dirigir um carro, porém você não sabe dirigir. Sonhar que não sabe dirigir. Ou sonhar que tenta dirigir um carro. Que é um sonho comum, as pessoas vão dirigir em seu sonho e quando vai ver no sonho ela não sabe dirigir. Às vezes na vida real você não sabe dirigir, também. Ou às vezes na vida real você sabe dirigir, mas no sonho você não sabe dirigir. Essas são as pessoas que não estão sabendo controlar a sua vida. Está com a vida desorganizada, está com o seu destino também desorganizado. Entendeu? Porque o que você faz hoje prejudica o seu destino. Você faz um mau investimento hoje e às vezes esse mau investimento vai estar lá por muitos e muitos anos prejudicando a sua vida. Então você tem que... Alguma coisa na sua vida você tem que mudar para melhorar. Quando você não sabe dirigir o carro em seu sonho é porque você não está sabendo dirigir a sua vida. O seu destino está fora de controle. Tá bom? É um sonho ruim sonhar que não sabe dirigir. Porque a pessoa não está sabendo administrar a sua própria vida. Tá bom? Esse aqui é o significado para esse sonho. Qualquer coisa, seus comentários, sua opinião. E até o próximo vídeo.